Pra você que é casado mas nunca admite É o seguinte, é o seguinte Cuidado com o print No Whatsapp ele fica dando ideia No Instagram ele fica dando ideia Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Ela tirou o print da tela Então para de buscar com a nova geração de agora Para de buscar com a nova geração de agora O que os olhos não vê, o print mostra Pra você que é casado mas nunca admite Pra você que é casado mas nunca admite É o seguinte, é o seguinte Cuidado com o print 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 Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Ela tirou o print da tela Então para de buscar com a nova geração de agora Para de buscar com a nova geração de agora O que os olhos não vê, o print mostra O que os olhos não vê, o print mostra